Um juiz do estado norte-americano da Califórnia deu como prazo 30 dias para que as autoridades da fronteira dos Estados Unidos promovam a reunião das famílias separadas por tentarem entrar de forma ilegal no país. A decisão é mais um revés contra o governo de Donald Trump, que tem sido bastante criticado internacionalmente após relatos de que centenas de crianças foram separadas de seus pais por autoridades. De acordo com a decisão, se a criança for menor de 5 anos, ela deve retornar aos braços dos pais em até 14 dias, contando a partir desta terça-feira, 26, data em que a ordem foi assinada pelo juiz distrital Dana Sabral, em San Diego. Mais de 2 mil crianças foram separadas de seus parentes nas últimas semanas e alojadas em abrigos, alguns deles a milhares de quilômetros de distância de seus pais. Depois de forte pressão internacional, na semana passada, Donald Trump assinou uma ordem executiva para conter a separação das famílias e disse que elas seriam detidas juntas. O processo de reencontro, entretanto, tem sido tumultuado e demorado.